Tantas paixões de verão Por tantas bocas beijadas meu corpo se inflama Pesão, doces pecados guardados no coração Nas areias, ao sol, ao luar em todos os momentos Todas que amei são rainhas nos meus pensamentos Recordo os abraços de Maura, a mulher Aperto em meus braços o vento Os seios macios declaram a paixão Carícias suspensas no tempo Por tantas bocas beijadas meu corpo se inflama Pesão, doces pecados guardados no coração Nas areias, ao sol, ao luar em todos os momentos Todas que amei são rainhas nos meus pensamentos Todas que amei são rainhas nos meus pensamentos Todas que amei são rainhas nos meus pensamentos Te cuida, Roberto Carlos Todas que amei são rainhas nos meus pensamentos Obrigado.